Eu nasci no dia 11 de dezembro de 1977, na cidade de Balneário Camboriú. Eu sou uma das poucas pessoas que realmente nasceu aqui em Balneário. Desde o novo ele vivia naquele mundo de querer escolher quem jogava melhor. Nesse período a gente fazia muitos campeonatos de futebol. Meu Deus, ele tinha que estar com aquelas medalhas no peito tudo e tinha que ganhar aquilo. Quando eu vi o tamanho dessa academia, eu sinceramente olhei pra mim e falei, nossa, esse cara é louco. O Wave nunca foi somente ligado a malhação. Ele veio com a intenção de estabelecer um conceito de saúde. Ele visita todas as academias, ele está sempre atrás de novidades. Hoje até a gente é referência, eu acredito até que a gente faz muita coisa que a maioria das academias do Brasil não faz. Ele está criando sonhos, eu acho, que pra muitos professores dele lá dentro, que eu escuto falando, pô, quem sabe a próxima academia do teu irmão vai ser a minha que eu vou tocar. Ele vai poder deixar a essência dele, que é de ser uma pessoa boa pra todos. Ele busca o crescimento de todos, que ele tem esse dom, né, de crescer e de fazer as coisas acontecerem. Começou como um hobby. Era uma ideia que não desse muito trabalho e sobrasse alguma coisa. Eu me enganei nas duas. Dá muito, mas também dá muito trabalho. Conheça a história do empresário catarinense que transformou sua paixão na maior academia e rede de academias do sul do país. Atualmente, seu grupo de empresas conta com mais de 10 mil alunos ativos, 300 colaboradores e ocupa uma área de 13 mil metros quadrados, distribuídos em 8 unidades. Marcos Gracker, da cidade de Balneário Camboriú, fundador da Academia Wave, é a nossa primeira história de vida e inspiração na série Mentores.doc, que você assiste somente aqui no Mentores Online. Inspire-se assistindo a essa e outras histórias de sucesso. Tenha acesso a inúmeros cursos na área de gestão e empreendedorismo. Divulgue os seus projetos e aumente o seu network em nossa rede social exclusiva, composta por empreendedores de todo o Brasil. Assine a nossa plataforma. É acessível, fácil e completa. Mentores online. Inspirando pessoas, gerando conhecimento.